Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X-2 E hoje nós vamos continuar em frente Nesse negócio aí, que é a última, última dungeon Parece bom, eu acho O que que tem aqui? Temos um pianinho Isso é um pianinho? Toca o teclado Tá, como eu sei a bagaça O que que é isso aqui? Eu não lembro dessa dungeon Só me ré Só me ré Ok, só me ré Só me ré é fácil E aqui temos inimigos também Oh não, oh não, temos uma, isso Rico volta pra cá Darkness, Darkness Porque Darkness é o jeito de Rico, você pode atacar normal Quanto que você vai dar? Eu não sei se eu tô preparado pra isso, mas A gente vai de Darkness Bushido, Mirror, Momentum, Increase, Damage, Marge, Fireworks Sparkler E ataca Tira 900 e pouco, quanto que tirou o negócio? Uh, deixou envenenado ali, aliás Tome ele 2.000 e pouco, muito bom Ataca, ataca, ataca Eu não sei quanto isso tá dando de dano Mas aparentemente Eu não tô apanhando tanto, né? Isso foi um Double Hit? Aparentemente foi parecer um Double Hit E tá envenenado Ah, porque ela tá envenenada Alguém deixou envenenado Acho que é a Yuna que tá deixando envenenado Mas eu tô dando muito, ataque bom Tirando 1.000 e pouco de veneno, ótimo Earthworm Ela tá fazendo coisas Ela está fazendo coisas Eu não sei se eu gosto dessas coisas que estão sendo feitas Mas eu tô só destruindo no ataque E aparentemente tá funcionando, né? É, e já era Alguém falou Caramba, eu só fui no ataque E deu certo Geralmente esses bichos são muito mais Um Mega Potion Uau Era só Mi Ah, eu esqueci Só Mi Ré Só Mi Ré Só Mi Ré Tá, não vamos esquecer Sim Só Ahn Era o Mi com a estrelinha? Mi Eu não lembro Acho que era o Com a estrelinha Eu não percebi Ré Ah, tá ali Só Mi Ré Era o Ré com a estrelinha também Desculpa Apareceu embaixo ali Apareceu embaixo porque eu É Acho que apareceu embaixo porque eu fui Porque eu vi Tá, pelo menos isso, vai A gente tem um negocinho Ok Só Mi Ré Ok Só Mi Ré É sério isso, é? Ok Yey Passamos Ah, oi Você é um bicho Forte do outro jogo, não era? Eu sinto que você era um bicho forte do outro jogo Você era um chefe, não era? Eu não lembro desse bicho Tá, mil e pouco É Ômega é o Weapon É, Ômega é o Weapon Exatamente Ômega é o Weapon Você era uma Ômega é o Weapon Você é imune ao ataque? Aparentemente é Mil e quinhentos, caramba Toma um Sparkler Darkness E Pain Está quase morrendo Ela está envenenada também, por sinal Está em Em treco, aliás Hmm Escape Vamos tentar destruir vocês Juggie É, tá bom Que bom que ela deu o Escape Porque isso aí vai Ai Isso vai dar ruim 2 mil Ela deu um crítico ali Tá, pelo menos Eu posso Fazer isso E a Yuna Pode Eu dei só Prey Não era pra eu ter dado um Prey Hum O Life Isso vai dar certo Possivelmente não Punishment Oh, não Isso vai doer Tom Darkness Isso vai doer Nem foi tudo assim Não precisa ter fugido com a Com a menina, não Eu dei um Curry antes Muito bom Muito bom pra mim Tá, Darkness Tirou mil e pouco De oitocentos e pouco Não é lá muita coisa assim Dá um sparkly É, darkness é melhor ainda Ah, esse bicho me deixa Coisado Nossa, tipo, tipo, tipo O que é isso aqui? Isso aqui, eu consigo fazer essa? Ah, tome darkness Tá, judgment novamente Tudo bem, ai Pega esse, qual que é? Chush, guard Claro que ele ia ter guard contra isso, não é mesmo? O senhor é um super boss, não é? Ui, eu posso dar um cubo aqui É, não consegui dar o darkness Porque eu tava sem vida Aqui o ataque Fence down Levanta, fia É, esse bicho aqui não tá muito legal com a gente Levanta, fia É, nada bom Nada bom Au Cura nas duas Você continua atacando Eu falei Talvez se a Penny estivesse aqui Daria certo Talvez White made Cura todo mundo Punishment Isso aí não tirou muito da outra vez Tiro acho que 200 só É, foi pouco Foi pouco Foi pouco Foi pouco Dá mais uma cura aí Segura Bem na hora da cura Safado Safado Foi bem na hora da cura Ai Tá certo Tchau pra você Temos um inimigo que não conseguimos derrotar E aí Poxa, 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 poxa Usar Usar todas essas poxa Usar É que ele deixou envenenado Essa que é A bodeguinha Nossa, aí realmente foi tudo minhas poxa Antidotes Dá um phoenix down E mais Poxa, 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 poxa Acabou a poxa High potion Finalmente acabamos com as poxa Tá, vamos pro próximo Coisinho Ai Desculpa Ambushed Ah, vocês são de boa Eu acho Tiki, tiki, boom Ai Tiki, tiki, boom Tiki, tiki, boom Fireworks Darkness Darkness Vocês eu acho que é a turma de boa Ou acho que é o que tá com a contagem regressiva na cabeça dos meninos ali Eu acho que isso não é bom Contagem regressiva na cabeça nunca é bom Tiki, tiki, boom Isso deve ser um negócio que vai dar É tipo doom Vai ser tipo doom Tome você Vai ser tipo doom esse negócio Chegar no zero Eu tô lascado, né Tô vendo já Aparentemente não vai chegar tão cedo no zero Aparentemente Tome ele Ótimo Viu só? Essa é a turma que a gente gosta Essa aqui é a turma que a gente gosta da high potion e farid Dá um escuro aí Só por via das dúvidas Qual que é a bagaça aqui? Lá 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 Oi Baú E o Scar Megalishir Megalishir é bom Yes Lá Só lá Lá E é só Essa Não é só isso Oh Tá, tem mais coisa aqui Obviamente tem mais coisa Au Isso me dá dano? Não Isso só Au Mais um ambushed Com mais um menino diferente Oi Errou Darkness, darkness Au Ah, tem protect Tô de boa Quanto que isso chegou? 150 Não é lá muito, né? Não é lá muito bom assim esse Aparentemente ele não tá dando muita É Não tá sendo tão resistente assim Cadê o Esse aqui? Nossa, eu nunca Eu nunca tinha feito isso Ops Bom, temos uma animação Que nós não tínhamos visto ainda Dela se Transformando de volta em coisa Eu ia dar um armor break nele Porque é bom Ah, como que é? Armor break? Armor break Ah, diminuiu a defesa ali Minha defesa Tá envenenada Tomei o armor break Acho que agora vai começar a dar uns Danos mais Ardidos, né? Mais ou menos Não tá lá muito essas coisas não Dum Dum É, mas mais ou menos Só tá tirando 400 Se dá um Mais um Armor break Faz mais alguma coisa Vamos ver se dá mais alguma coisa Mais um armor break aqui E aparentemente Tá, é É, morreu Tá bom Esse cara foi meio esquisito Eu posso dizer isso Eu tô esquecendo totalmente das magias Da menina aqui, né? Da Pain Ela tá com Com magia também Ah, tem um caminho aqui Só Só Tá, temos o lá e temos o só Acho que vai aparecer depois a ordem certa ali embaixo Ah Um bicho Ai Desgraça Esquece esse negócio Tá, então deve ter mais um por lá de cá Aparentemente Porque tinha mais um caminho pra cá Deve ter mais uma É, deve ter mais uma nota pra cá Ah sim A maioria dos inimigos estão de boa Dot 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 Ok Dot Então deve ser esse negócio aí Tinha um Oshu aqui Eu não quero enfrentar o Oshu aqui Vai deixar com todos os status negativos possíveis Yes Ah, tá Então deve ser Dó Não, o Dó Esse Dó Esse Dó Dó Ti Oshu Lá Só Aham 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 Passagem garantida Muito bom Ótimamente Como é que tá meu HP aliás Tô apanhando Tô dando uma apanhada bonita aqui, viu White Maid Você não usa muita magia por enquanto Espero que tenha um save próximo da Oxi Eu nem andei Algumas bombinhas Que deram Uma ardida Aliás É, tá bom Passamos por mais essa Temos a Birfur Carção Vamos pro lado da direita Acho que a gente Masterizou algumas habilidades Aqui já, né Já tá de Master Você tá quase Warrior Você tava aprendendo coisas ainda Delay Ataque ainda Você aprendeu a CS Protect É, bom Bom, bom, bom Vamos ver o que tem pra esse lado Eu odeio esses negócios Eles só aparecem pra dar choque Eu não vou enfrentar o Oshus Eu disse que eu não vou enfrentar Tá, eu preciso achar as notas, então Cadê as notas? Deve tá pro lado de baixo Ai, tem um baú ali em cima Oi, você é novo Olá Qual é a sua graça? Tome um Sparkler Tome um Armor Break Teu Smash Uh, chegou bastante ali Não gostei Mais de 1700 É Tá, tem Tem guard contra coisas Não gostei Darkness White Meio de Cura Aqui Dá um Surge Porque assim Você parece ser Você parece ser do mal Mas Você tá apanhando bem também Então Tipo Wow Ok Foi o que eu disse 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 Eu não sei se eu escapo Ou se eu ataco Eu vou escapar Com você E vou manter você Vai que você ganha Vai que você consegue Ganhar alguma coisa aqui Ah, porque como eu disse Eu não enfrentei você Au Isso não foi tão ruim 700, né Eu também fui meio, né Querendo também Bater tanto mundo, né Assim, é Não foi tão esperto Da minha parte também O modo de batalha Que eu utilizei, né Mesmo Continuo não utilizando Aliás É, não foi muito esperto Da minha parte Mas pelo menos Vão ser vivos dessa A maioria Pelo Uma pessoa ser viva Vocês entenderam Tá Fênix down Fênix down Eu tenho muitos Ipotions Eu posso usar Tá acabando Começa a acabar Minhas Minhas Meus MP Isso sim Qual não Eu odeio isso Diz que vocês são Três já Fami Fami Tá certo Tem ali, ó Como é que eu vou ali Ah, é por Por trás Como é que eu vou ali Tem um Fami ali Ai, de novo Tem que vir por aqui Como é que eu Como é que eu Vou ali Como é que eu vou ali Ah, sim Você é um Fá Fami Fá Fá Fami Fá Fá Omega Weapon Não, obrigado De novo Eu sempre vou tomar dano Desse raios Acho que eu tomei De todos os raios Eu gosto que a gente ganha Mega Potion desse aqui Só dó Ok Era isso que eu precisava Beleza É, alguns inimigos A gente pode escapar Outros não Mas A gente Sério isso Parou Obrigado Tem um aqui na frente Da Não tem Ótimo Eu vi um baú ali Embaixo Quer dizer Eu tô começando a ficar Meio sem recurso Será bom um save Turbo Ethers Isso foi bom Tá, vamos lá Tocar a musiquinha Assim Fá Mi Parece que é a última Essa Fá Só E dó Ela ali no fundo Tocando Ok A gente vai tocar Tipo todas as músicas Agora Ok 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 Um save Gipple Ah 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 Eu tenho Cuidado Você está bem Eu poderia usar Um nap Onde é a Nuge? Ele foi atrás Eu acho que ela não poderia ficar Stay away Eu nunca disse Onde eu esperaria Eu esperaria Por favor Cuidado Gipple sua câmera. Eu vou assistir depois. Ei! Você deve assistir agora. Pense com isso. Você sabe que você não poderá lutar o seu melhor enquanto isso está na sua mente. Você está certo. O que você tem em mente para divertir? Algumas ideias, Dr. P? Me? A ship que glides through the air. That thing you mentioned before. If it's for real, I want to fly it. Você tem que ser pilot, então. E talvez eu vou tentar a minha mão em navegamento. Então eu vou ser engenheiro. Nuge? Capitão. Ah, isso é perfeito. Você pode deixar um amador ser capitão? Não se preocupe. Não se preocupe, Nugester. Tudo que você tem que fazer é se escutar e se tornar importante. Você vai se encaixar. Como um clube. Não trabalha como os cachorros. O que aconteceu com essa dor, eu pergunto? Ela está dentro de você, dormindo. Bem, acorda, acorda! A hora de avançar! Seu capitão e seu navegador estão esperando! Ok! Scaling on Heights! Play the melody by stepping on the float pedestal in the right order. Oh... Oh... Oh não! Vou ter que pisar nos lugares certos, é? Oh... 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 Isso não vai dar bom, né? Bom, no próximo episódio, nos encontramos lá. Obrigado por assistirem, valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!